Música Era uma vez Um camponês que criara um filhote de águia junto com as suas galinhas E com um detalhe O camponês passou a tratar a águia da mesma maneira que tratava as suas galinhas Isto é, fazendo com que a águia pensasse que também era uma galinha O camponês dava a mesma ração jogada no chão A mesma água E até mesmo fazendo com que a águia ciscasse como se fosse uma galinha Então a águia passou a se comportar como se realmente fosse uma galinha Mas certo dia, passou na casa desse camponês um velho amigo seu Carlos, que vendo aquela águia ciscando no chão, foi falar com o camponês Ô meu irmão, isso aí não é uma galinha, é uma águia O camponês retrucou Não, agora ela não é mais uma águia Agora ela é uma galinha Carlos insistiu Não, não, uma águia é sempre uma águia Você quer ver uma coisa? Vamos fazer um teste Carlos levou a águia para o telhado da casa do camponês Levantou a ave nos braços e disse Voe, você é uma águia Assuma a sua natureza Mas a águia não voou E o camponês muito seguro de si falou Eu não disse, Carlos, que ela agora é uma galinha O amigo Carlos disse Amanhã veremos No dia seguinte, logo de manhã O camponês e o tal amigo Carlos Subiram até o alto de uma montanha Carlos levantou a águia novamente e lhe disse Águia, veja este horizonte Veja o sol lá em cima E os campos verdes lá embaixo Veja todas estas nuvens Podem ser suas Desperte para a sua natureza E voe como águia que és A águia começou a ver tudo aquilo E foi ficando maravilhada com a beleza das coisas que nunca tinha visto Ficou um pouco confusa no início Sem entender o porquê De ter ficado tanto tempo ali a nada Vivendo como uma galinha Então, a águia sentiu seu sangue ferver Correr nas veias Um sangue de águia Estendeu as asas e partiu num voo lindo Até que desapareceu No horizonte azul Moral da história Voe cada vez mais alto Não se contente com os grãos que lhe jogam para ciscar Nós somos águias E não temos que agir como galinhas Até mesmo Segunda parte E você descida com asas Quedernque E você descida com asas E você descida com asas Para elas E aí E E aí Obrigado.